É o mínimo... Mas você sabe o que? Você vai esquecer da luta até aqui pisar. O que acontece? Soltar essa peça daqui. Você colocou mais na entrada. Já abaixa ele. Quando você morre muito, né? Vai vir lá dentro. A mordida está aqui na viva. O barapô está aqui. O senhor está aqui. Então, eu posso fazer isso? Só tem que ter caixinha aqui. Pegura aqui o calento. Já peguei um dos apelidos. Você tem três torcas. A mão é de fora. A mão é de fora. Vou dar uma vez. A mão é de ficar mais surto. Se você deixar ele, está se encostado. Não pode ficar mais surto. Você vai ficar mais surto. Você fica abaixo. O anualzinho dele pega o... Bilado, vamos fazer o seguinte, irmão. Bilado, entendeu? Ô, bro, olha a cadeira aqui, irmão. É, mas você vai ficar com dor na conta. O cara pegou todos os meus parafusos, juntou e falou assim, é assim que vai ficar gostosinho. É brincadeira. Falta as correias. Deixa eu degustar aí. Falta as correias. Você pega um pouco mais baixo. Essas correias aí tem posição, Ticão? Não. Tirou ou não? Tem que tirar esse engrenado? Não. Isso aqui é uma fonte. Ticão, lembrando que tem o tempo, hein, meu. Tem que ter o tempo aí. Isso aqui é o seguinte. Desmontar e montar a máquina no mesmo dia. Depois do almoço nós montamos ela. Certo. Porque tem a P810 e a esquerda ali. Aqui é o seguinte, solta o cara aqui. Ok, só corre com ela aqui, ó. Deixa ela soltar. Deixa ela aqui assim, ó. Lendo? Olha o seguinte, ó. Solta o eixo. Aqui você vai... Vai soltar o eixo? Vai soltar o eixo. Vai soltar o eixo. Vai soltar o eixo. Olha lá. Vocês estavam pensando que vocês iam só conversar? Aqui é pra treinar mesmo, é pra... Aqui eu não troquei ainda. Eu já peguei três estragadas. Aí eu consegui correr. Um ponto maior, não esquece.